Fala aí pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho teórico. Atendendo a pedidos de vocês, ou melhor, lendo alguns comentários em vídeos anteriores postados aqui no Malagoli TV, alguma pessoa comentou a respeito de botão mute em guitarras. E aí ele levantou essa bola de como fazer, como deveria ser feito, eu vi alguns comentários. Então vou mostrar mais ou menos pra vocês aqui como que eu costumo trabalhar, como que é feito esse botão de mute. E eu vi alguns comentários que não estavam tão corretos, então eu vou tentar dar uma sintetizada aqui e mostrar pra vocês como fazer essa função mute, que pra alguns é muito interessante na guitarra. Lembrando que essa dica que eu vou mostrar, esse diagrama que eu vou mostrar é exclusivo para guitarras passivas. Não é aconselhável fazer esse sistema que eu vou mostrar em instrumentos ativos. Você até pode fazer em contrabaixo também, desde que seja passivo. Se você quiser um botão de mute em um instrumento ativo, procure um luthier de confiança, uma pessoa experiente no assunto, e aí cada caso vai ser tratado individualmente, tá? Esse assunto que a gente vai ver hoje é pra instrumentos exclusivamente passivos, ok? Beleza. Então vamos lá. Eu vi alguns comentários de pessoas dizendo que fazer um botão de mute em guitarra é a mesma coisa de botar um interruptor numa lâmpada. Isso é uma lâmpada elétrica que a gente tem em casa, tá? Não é. Eu vou mostrar pra vocês porquê. Vamos imaginar que a gente tem uma lâmpada. Eu vou desenhar uma lâmpada aqui bem mal e porcamente, tá? Parece até uma caveira, mas é uma lâmpada. Tá? Vamos imaginar que a gente tem uma lâmpada. Isso aqui é uma lâmpada. A gente tem aqui um ponto de contato, normalmente aqui na base da lâmpada, e normalmente a lateral dela, a parte que a gente rosqueia, é o neutro, digamos assim. Tudo bem, se você inverter não tem problema, a lâmpada vai acender, tá? Mas vamos supor que essa basezinha dela aqui, a parte de baixo, seja o positivo e que a lateral dela seja o negativo. Você tem aqui um fio neutro, né? Que seria o negativo que vem, e a gente tem o fio positivo. Uma vez que esses dois fios estejam ligados na sua rede elétrica, a lâmpada irá acender. A partir do momento que você interrompe qualquer um desses fios, ou aqui, ou aqui, a lâmpada apaga. Então aí a gente tem um interruptor da nossa casa, que a gente chega em casa, aperta o botãozinho, a lâmpada acende. Quando a gente aperta de novo e a lâmpada apaga, ele simplesmente, ele tá ligado aqui, normalmente a um desses dois fios, ele faz a interrupção e a lâmpada apaga. Apertou de novo, ele faz, permite que a corrente continue passando, a lâmpada acende. É assim que funciona o interruptor da nossa casa. Eu vi alguém comentando que pra fazer em guitarras, em instrumentos, é a mesma lógica. É só pegar algum ponto do fio, cortar e botar um interruptor. Vai funcionar? Até funciona. Só que se você interromper, botar o interruptor no neutro, quando você desligar o neutro, a caixa onde o instrumento vai estar ligado, vai ficar fazendo aquele zumbido, aquele zumbido, porque você interrompeu o neutro. Se você botar esse interruptor no positivo, quando você desligar, até vai ficar em mute. Só que quando você religar novamente, apertar o interruptor pra religar, vai dar aquele pum na caixa, vai dar aquela pancada na caixa, porque ele vai religar novamente o neutro. Então, vamos esquecer isso aqui pra instrumentos, tá? Isso aqui não existe. Joguei fora. Vamos imaginar agora uma guitarra. Independente do modelo, independente de quantos captadores tem, se tem split, se não tem, o importante é que ela seja passiva, tá? Vamos supor que a gente vai chegar lá no finalzinho da guitarra, onde tem o jack, e a gente tem um jack mono, certo? Normalmente, instrumentos passivos, jack mono. A gente tem o positivo, que é o fio hot, é o que sai lá do sinal, depois que é que passou pela chave, passou por potenciômetro, passou por onde deveria passar, e ele vem para o jack. A gente tem o jack positivo, a parte positiva do jack, e o neutro, ou malha, do fio. O que a gente vai fazer aqui? É muito simples. A gente vai puxar um fio daqui, do neutro, e um outro fio aqui do positivo. E aqui, a gente vai colocar um interruptor, que pode ser uma chavinha dessa aqui, tá? Ou, para quem, já vi algumas pessoas, várias pessoas, na verdade, me pediram aqui para fazer, aquele botão que quando você pressiona, a guitarra fica em mute, só que quando você solta, ela volta a ter som. Então, isso aqui permite fazer alguns efeitos, por exemplo, você tocar uma nota, e ficar pressionando esse botão. Toda vez que você pressiona, a guitarra entra em mute, quando você solta, ela volta a sair som, tá? Isso é muito simples de fazer. É só você comprar um botão desse aqui. Existem botões específicos para instrumentos, mas existem lojas de eletrônica, você consegue facilmente comprar esse tipo de botão. Tem um que quando você aperta, ele fica lá embaixo, né? Mesmo que você tira o dedo, ele fica lá embaixo. Você aperta de novo, ele volta. E tem esse aqui, que é o que a gente chama de pulsar. Que você aperta, ele vai e volta. Ele nunca fica lá embaixo. E aí, o que você faz? Você vai soldar esse botão, aqui, ó. Uma perna no positivo e outra no neutro, junto com o fio que está vindo da guitarra. Quando você apertar, ele vai fechar um curto entre o positivo e o neutro do instrumento. Na hora que ele fizer isso aqui, automaticamente o instrumento fica mudo, entra em modo mute. Quando você desliga, né, solta o botãozinho, ele abre, ou seja, ele vai deixar esses dois terminais desconectados, o som do instrumento volta a sair. Se você quiser um mute permanente, por exemplo, equalizou tua guitarra, equalizou o volume, e sei lá, em algum momento você não quer que saia som nenhum. Você pode botar uma chavinha dessa aqui, ó. Botou pra esse lado de cá, por exemplo. Esses dois fios, esses dois terminais, são os que fazem contato quando a chave está pro lado de cá. Você vai soldar esses dois fios nesses dois terminais. Botou pra cá, fechou contato entre os dois, né? Fechou contato, fechou curto, entre esses dois fios. O instrumento está em mute. Jogou pra lá, ou melhor, jogou pra lá, os dois contatos estão abertos. Então, o sistema da guitarra está funcionando normalmente. E aqui, a gente já consegue até meio que emendar um assunto no outro. Às vezes, quando você está tocando, e o teu instrumento simplesmente fica mudo, completamente mudo, sem som, se o cabo estiver conectado, 99% das vezes, o teu instrumento está em curto. Ou seja, alguma coisa lá dentro fez com que o positivo do instrumento fechasse contato, fechasse um curto com o neutro. Automaticamente, o som é zerado. Entra em mute. Beleza? Então, existem várias formas de vocês fazerem isso. Várias formas de... Existem diversos botões diferentes. Fica a critério de vocês a escolher o melhor botão, o que mais se adeque ao que você está querendo. O importante é entender que, para fazer a função mute em instrumentos passivos, basta fechar um curto entre o positivo e o neutro do jack. Beleza, pessoal? Agradeço a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Agradeço a todos que comentaram esse tipo de informação em vídeos anteriores. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de me seguir lá no meu canal. O link está aqui embaixo. Deixa seu like, deixa seu comentário aqui no Malaguali TV. Deixa sua sugestão para os próximos vídeos. e a gente se vê nos próximos vídeos. Grande abraço a todos e até a próxima. Fui!